Treta por cima de treta. Vocês acreditam que eu tô me mudando? Estou com a chave do apartamento. E eu acabei de receber a notícia que eu não vou poder entrar no apartamento. E vamos começar mais um vídeo. O que é que eu vou fazer agora com os móveis se eu tenho que sair desse apartamento hoje? E não tem outro lugar pra ir. Tudo arrumado pra ir embora. Tem uma véia. Falta o cachorro. Tudo arrumadinho já pra ir embora. Depois a gente vai ter que voltar pra limpar. E o dragão ainda tá aqui. Agora a portaria me ligou dizendo que não tá autorizado a entrar o caminhão pra fazer a minha mudança. Porque eu não tinha agendado. Sim, eu agendei. A vida do crente não é fácil. Tô indo lá na portaria. Ver qual é o BO. Se a mudança não pode sair. Mas eu tenho que deixar o apartamento. E eu na realidade eu não tenho pra onde levar minhas coisas. Eu tô aos poucos tentando digerir tanta informação. Nossa. Isso só me deixa doente. Já tô novamente com a garganta inflamando. Ficando gripado novamente. Porque só tristeza. Mas vai... Mas vai ficar melhor. Bom, o caminhão é esse aqui, ó. O caminhão tá aqui atrás. Acabei de sair do lado da portaria. O supervisor foi... Pegar o material pra colocar no elevador pra poder fazer a mudança. E a mudança tá autorizada. E eu estou sem a chave pra entrar. Joga a chave que eu não sei onde foi que eu deixei. Só o caos. Até a chave eu deixei lá em cima. Não tem como entrar. Porque eu preciso botar a tagzinha lá no portão. Olha que bonitinho a bandeira do Brasil. Joga. Meu Deus do céu. Eu mereço. Eu não mereço isso, não. Tanto espaço na pista. Tanto no lugar pra jogar aqui. Não tô, não. Quinze horas depois. E eu não achei a chave. E eu não vou procurar mais. A chave está no meio de alguma coisa. Ou pode estar aqui dentro. Por cima. Ou deve estar lá por baixo. Mas eu já procurei tudo. E eu não achei. E agora? Meu Deus do céu. Aí ela entrou. Ficou com raiva. Por que você não tá com a outra chave? Por que você tá aqui fora? Você quer ficar presa. E eu preso aqui do lado de fora? Vai com a onde que eu joguei. Lá. Eu já falei que a chave não tá aqui dentro da bolsa. Pare de ser insistente. Você jogou lá de cima. A chave bateu aqui. Nessa área daqui. Daqui até aqui. Nesse treco aqui. Aí ou ela estaria pendurada por aqui. Mas eu já chacoalhei. Não ouvi o barulho da chave. Então ela pode ter caído aí no chão. Aqui embaixo. Tu ouviu o barulho? Enquanto chacoalhou aqui eu ouvi um barulho. Aqui não é aí. Ó. Não, né? Então deve estar aqui, ó. Não tá aí não. Tá escutando que não tá aí. Ela tá daqui. E até aqui. Deveria ter descido, não. Deveria ter jogado sem fim no meio do mato. Meu Deus. E ela tá descalça. Deixou a sandália dela aqui. Dois mil anos depois. Eu já tô falecendo de calor. Ela jogou a chave aqui. Aí você tem a opção. Você pega a chave. Você tem a opção de fazer isso. Pra chave cair ali. Aí ela faz assim. Não. Tô vendo uma planta. Eu vou jogar. Aí jogou aqui. Da última vez ela só joga ali. Feito eu joguei lá na pista. Pra ela pegar. Aí ela não. Ela disse. Vou jogar na planta. Eu peguei tua chave. Tava ajeitando aquilo. Tem as duas chaves aqui. Mas não tá. Será que ele não tá dentro da mochila? Eu não guardei dentro da mochila. Eu também não guardei não. Não tem aqui. Você não viu só meus 10 reais. Foi. Eu achei 10 reais dentro da mochila. Quer saber de que ano foi isso. Como é que tem 10 reais. 10 reais. E 10 horas depois. O caminhão tá chegando. Venha meu filho. Pare aqui. Olha o supervisor ali. E com a ajuda do moço ali. Eu encontrei. Ele encontrou. Tava enfiado ainda. Tava no meio das coisas assim. A gente chacoalhou tudo. Mas encontramos. Esqueci de mostrar. A Isabelle acabou de sair daqui. Ela levou o dragão. Que veio. Veio me ajudar aqui a levar o dragão. Tava um desespero só. Tanta coisa de última hora. Bem pequenininho sair, né? É. Quase. E fazer ele dentro desse apartamento. Foi uma delícia. Nossa. Eu tô no estado de espírito. Tá que beleza. Um solzinho desse. Oh, é. Um dragãozinho. Será que ele não suja aqui? Meu carro tá tão limpo. Pra dizer o contrário. Meu Deus. Vai contaminar meu dragão. Ai, meu Deus. Olha. Fui pra praia. Tem areia pra 20 meninos. Não dou se tu trouxesse aqui da praia. Ah, minha filha. Você não sabe não. Vira um circo isso aí. Peraí, deixa eu baixar o banco. Eu ia de escada, mas eu tô falecendo. Não vou de escada mesmo. Porque o pessoal tá descendo com a mudança no elevador. Tchau, caminhão. Tchau, minhas coisas. Tchau, mudança. Até qualquer dia. Até breve. E foi-se embora o caminhão. E ficou aqui o apartamento vazio. Tem gente que esqueceu de botar o tapete. A internet que eu tenho que deixar lá na... Deixar a internet lá na portaria. Pra entregar. E a minha mãe fez o quê? Deve ter sumido com a esponja que eu disse que era pra deixar pra eu limpar as paredes. Que passar aqui. Ela simplesmente levou. Nossa Senhora. Meu Deus. Porque eu quero limpar esse risco aqui. Que foi algum produto ali. Alguma coisa que bateu. Três pré-cola azul aqui, ó. Que foi o dragão que costou. Tem uma manchinha aqui. Que eu recebi pintado. Não tinha um risco. Aqui tem um risco. E aqui tem um risco. E eu vou então comprar a esponja. Pra poder limpar. Aqui tá sujo. Aqui tá sujo. Aqui tá sujo. Aqui tá com marca de sujeira. Ou é sombra? Marca de sujeira. Vou limpar isso também. Foi na cruz. Foi na cruz. Meu Deus do céu. Eu estou exausto. Eu estou acabado. Deixa eu contar pra vocês como foi esse rolê. Que eu achei que eu tinha explicado. Mas eu acho que eu não expliquei. Tava tudo certo. Pra eu me mudar. E chegou o caminhão. Pra uma pessoa. Essa pessoa que comprou. Tava com os trâmites da documentação. E deu algum problema na documentação. Na caixa econômica. Desse novo comprador. Daí. Ele já tinha me alugado. Então eu fui. Eu tava com a chave. Fui. Quer dizer. Eu não fui. Ele ligou. Falando que eu não poderia entrar. E que eu aguardasse. Até segunda-feira. Eu já tinha pago. Aquela. Fiança lá. Mas eu não tinha pago o aluguel. Porque eu ia pagar o aluguel no dia que eu entrasse. Mas pelo visto. Eu não entrei. Então. Eu tenho que aguardar. Até segunda-feira. E eu tenho que me virar. E eu tô me virando. E eu já passei três dias. Com a mesma roupa. Esse perrengue a gente não precisa falar. Esse perrengue a gente não precisa mostrar. É muita coisa. Dias de luta. De muita luta. E eu quero dias de glórias. E muitas glórias. Vamos acompanhando. Vamos acompanhando. Eu ainda tô muito doente. Fico só cansado também. Minha garganta tá muito inflamada. Eu fico com dor de cabeça diariamente. Eu tenho aceleração. Palpitação. Tudo. Acredito que seja ansiedade. E... Em breve eu vou atualizar vocês. Com todas as coisas. Não achem que eu sumi. Porque eu tô com medo. Porque não sei o que. Que isso não é por isso. Até porque eu não tenho medo de nada. Do que eu fiz. O que eu deixei de fazer. Quem deveria ter medo. Quem... Quem é pronta. Então... Vamos pra frente. Vamos andando. Obá, obá, obá. Vamos todos bailar. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E... Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.